Eu fico no meio... Alô? Qual som? Take 70... 80 A cidade é uma prisão Isso me consome A cidade é uma prisão Tento fugir mas tenho uma mão me puxando Tento fugir mas tenho uma mão me puxando A cidade é uma prisão Isso me consome, mano A cidade é uma prisão Isso me consome, mano A cidade é uma prisão Não sou ratatá mas tenho sim os mendigo por mim Um dos nossos é dez do seu metido a saiajin Submetido a academia, racha e gengilim Eu dou moral pros hippos camelô E que se foda Abracadabra na casa que o shopping se exploda Os boy caem de um a um Tô sossegado, tranquilo, bicho grilô Só giro uma cartela, só mexo com o quilo Existem políticos novos com propostas incríveis E de tão raro são invisíveis Meu nome é Gusta, deixa de busta Quanto que custa pra limpar o seu busto? O que você acha? Esse aluno tá tarado demais Gastra Minha vó tá jogando demais Canastra E quem conhece o maior otário? Estudante que inventou o sertanejo universitário Caralho É só uma carta no baralho Cês vendem cebola quando eu olho errado Enquanto buzz na dia malha eu paro Com a sua irmã me molho e é só o mostruário Menstruação de margarida e gozo de carvalho Se espalha o orvalho Nessa faculdade Vai todo mundo para casa do caralho Tá na cara que odeio polêmica Memo sendo polêmico Só falo por mimica com universo acadêmico Essa rima cínica Já manda tomar no cu Essa velha clínica Playground da zona sul Afraudido tudo azul Mano tá tudo vermelho Tudo bicho e pintivo Tudo junto ali no meio Pulha ou chuchu tesou O bagulho é que tá feio P.H.O.D.O.Q. Vou colher o que semeio Vou colher o que semeio Vou semeio Essa colheita Sem saber se esse seio É da pátria ou do capeta Muitas vezes fico alheio Bocado dentro da gaveta Com fé naquilo que creio Os caras é uma escorreta Quanto mata por dia Onde a vida se esconde Perdido nessa via Não sei se é perto ou se é longe Se é esperto é um monte Já fugi vou se encontrar Sou bebê da própria fonte Pra de lá regenerar A cidade é uma prisão Isso me consome mano A cidade é uma prisão Isso me consome mano Tento fugir mas tenho uma mão me puxando Tento fugir mas tenho uma mão me puxando A cidade é uma prisão Isso me consome mano A cidade é uma prisão Isso me consome mano A cidade é uma prisão Aaaaah Mas se imagina Fumando Hilton em Paris Com as rimas mais plásticas que a Pérez Hilton em seu nariz Ouvindo Milton no chafariz Dando do nascimento de mais uma alma feliz Na flor de lótus ou flor de lis Diz que o Jimmy Neutron me fez uma dis Eu sou Isaac Newton Mas que infeliz Fazendo Jim Jim como sua mãe quis Foda-se os Yankees Sou galo doido Rimas explodindo tanques Eu tô no jogo Só fumando tanques Vindo de todo Meu mano Adebayo já mandou Taca fogo Eu tô sem logo Feito rap sem selo Sem camisinha Fodendo sua audição no pelo Fazendo as linhas Com muito zelo Então pelo amor Existe o meu apelo Ó meu senhor Me livrai de boy Atrasalado De olhador de carro Me pede adiantado Livrai-me de polícia Pai de família Que ainda sai pra rua Pra apertar sua mirilha Oxi os bicos Rã e envia por favor Uma dólar de cinco E 15 de troco Minha cachorra Maria Pariu Nove cria Eu vou ficar com sete Da duas pra minha tia Já diminui o gasto Haja tanto pasto Para tanta jega Quando eu já tô gasto Mas como eu te gosto Não sei o que faço Acho que já não posso Dá uma mata O rap é sempre pra alguém Ele fala de alguém Mas quem sabe fazer rap Ninguém O rap é feito pra alguém Ele é sempre pra alguém Mas quem sabe fazer rap Por favor Cuidado